Que a graça e a par de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês que estão aí estudando. Mais uma vez estamos na leção de número 5, o Espírito Santo que comunica desse maravilhoso livro, Conselheiro, Maestro e Guia. Então, te invito para que você corra seu livro e vamos estudar esta leção maravilhosa. Esta leção é que estudiaremos a obra do Espírito Santo de dar-nos a palavra escrita, de honrar a palavra viva, Cristo, e de transformar-nos em epístolas, quer dizer, em cartas viventes. Então, se hoje o Espírito Santo comunica o mensagem de Deus através de você e de mim, Por isso que temos a responsabilidade de comunicá-los aos demais. Então, é isso que estou querendo que os alunos nesta classe entendam. Então, se corra seu livro na página número 120. Página número 120, que temos aqui como tema. A palavra escrita, por que a necessidade das escrituras? Qual é o fundamental? Qual é a importância das escrituras? A comunicação vital para edificar qualquer relacionamento ou relação, tal como a comunicação de um esposo para sua esposa, do pai para seu filho, do maestro para seu aluno, do pastor para seus filigreses, do jefe para o emprego, do amigo para seu companheiro, necessita desse veículo de comunicação que se chama a palavra, a comunicação, um relacionamento. E isso, desde a criação, Deus se comunicou com seu povo de uma maneira poderosa através da palavra escrita, que é a palavra de Deus, a Bíblia, a Bíblia sagrada. E também o verbo vivo, e as cartas vivas que somos nós, as pessoas que aceitam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma pergunta para começarmos já é, por que a comunicação escrita é melhor que a oral? A resposta que podemos dar é porque o mensagem oral transmitido de pessoa a pessoa, por general, cambia cada vez que se transmite. Estivemos uma vez ali na igreja, fazendo uma experiência. Eu comunicava um mensagem escrito para uma pessoa, e depois essa pessoa, que estava esse troço de papel, é claro, e a pessoa passava esse mensagem para outra pessoa seguinte, e assim para o outro irmão, para o outro irmão. E ao passo de uns cinco ou seis pessoas, quando chegava o final, a mensagem estava distorcionada, faltando alguma coisa da mensagem que estava escrita. Então, se o mensagem de Deus para o ser humano é um assunto de vida ou morte. A primeira vez que Deus lhe deu os dez mandamentos a Moisés, Deus lhe deu por escrito, deu por escrito nas pedras, nas pedras que estavam escritas com o próprio dedo de Deus. Isso nós encontramos registrado no livro de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo de número 32, versos 15 e 16, que diz assim, E voltou a Moisés e descendeu do monte, trazendo em sua mão as duas tablas de testemunho, as tablas escritas por ambos os lados, de um e do outro. Estavam escritas as tablas, e eram obras de Deus. E a escritura era a escritura de Deus gravada sobre as tablas. Então, se aqui entendemos que Deus entregou as tablas escritas para Moisés para que não pudesse ter nenhum equívoco, outra pergunta, podemos estar aí meditando sobre isso. Por que necessitava um registro escrito da revelação de Deus ao ser humano? Necessitava porque o mensagem escrito é mais confiável que o oral. É dizer, segue sendo ele mesmo, não cambia. Ademais, o mensagem escrito faz que toda a palavra de Deus este à disposição de todos. É incompleto e imutável. Então, outra pergunta. Eu sei que estou aí com demasiadas perguntas, mas é bom para poder reflexionar. Aqui nos referimos ao dizer que a palavra de Deus é infalível. Estamos falando do seguinte, que a palavra de Deus não contém erro. É completa. A vida é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus que está em suas mãos escrita para que tu puedas estar meditando e ponendo em prática. Então, aqui, quando Deus desea comunicar-se com o seu povo, o faz através do Espírito Santo. De três maneiras distintas. Eu vou estar aí dizendo as três maneiras. Uma é de revelação. Que é a revelação? É a ação de revelar, de dar a conhecer. De dar a conhecer algo que não se conhecia. A revelação é uma comunicação de Deus a as pessoas relativas a si mesmos, a seus estándares morais e seu plano de salvação. Então, se vemos isso também explicando o apóstolo Pablo em Romanos, capítulo 16, versículo 27, que nos fala o seguinte. E ao que pode confiar-se, segundo meu Evangelho, e a predicação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério, que se mantém oculto desde o tempo eterno. Então, se esta é a revelação, Então, se a hora vem de uma outra palavra, que é a inspiração. Esta é uma influência. Inspiração é uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os homens divinamente escorridos, como consequência do qual seus escritos são dignos de confiança e têm autoridade. Vários tradutores ou várias traduções, melhor dizendo, da Bíblia, usam o termo alimento, alimento de Deus ou inspirado por Deus. Por tanto, a produção das escrituras se vincula ao alimento de Deus da mesma maneira que na criação do universo foi criado o homem. Então, em 2 Timoteu, 2 Timoteu, capítulo número 2, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 16, fala das escrituras assim, Então, se aqui entendemos que Deus é o autor da Bíblia e os homens inspirados por Deus são os escritores, porque solamente existe um autor, vale? O autor é Deus e os escritores são as pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, se aqui já vimos revelação e também vimos inspiração. Agora vamos estar vendo o terceiro ponto que é iluminação. Consiste em aclarar algo, arrojar luz sobre algo. Este é um mistério do Espírito Santo para ajudar os creyentes a entender a verdade das escrituras. Então, se vemos aqui em Efésios, Efésios capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 18, Então, se aqui entendemos já esta parte, e os três juntos vamos entender o seguinte, que mentre a revelação se relaciona com a demonstração da verdade é o material das escrituras. E a inspiração se relaciona com o método pelo qual o Espírito Santo cuidou das escrituras da Bíblia. A iluminação se relaciona com o entendimento da verdade sagrada. Então, se vemos aí os três, inspiração, revelação e iluminação. Agora, se está em uma página de número 123 de nosso livro, Guiaia, para estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. E aqui está outro ponto, a proteção das escrituras, que a escritura por si só já é um milagro. A escritura está existindo até hoje em su mano, em su casa, que tu podes estar leyendo. A palavra escrita de Deus é um preceito da verdade de Deus. E se alguém pretende ter uma revelação de Deus que não é validada por sua palavra escrita, sabemos que não é verdade. Então, se vemos também aqui em livro de Deuteronômio, Deuteronômio, no capítulo de número 4, e o versículo 2, diz assim, Não aindaireis a palavra que Deus os mandou, nem disminuireis de ela, para que guardeis os mandamentos que reuva, vostro Deus, que Deus os ordenou. O Espírito Santo ha protegido a palavra do erro em la escritura original, em uma cópia do texto, através dos ciclos, enquanto a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens durante um período de 1.600 anos, tem uma completa unidade de tema e propósito. Um erudito bíblico diz que só tem um ponto de vista doutrinal, uma regra moral, um plano de salvação, um programa de delasidade, e um ponto de vista mundial. E isso, o apóstolo São Pedro, ali no capítulo 1, de sua segunda epístola, o capítulo 1, verso 20, vamos estar lejando isso que o apóstolo Pedro deixou ali registrado para nós. Digo aqui a palavra do Senhor, entendendo primeiro isto, que nenhuma profecia de la escritura é de interpretação privada, porque nunca a profecia foi traída por a voluntad humana, senão que os santos homens de Deus hablaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Então, se mira que maravilha, não tem interpretação privada, somente os homens inspirados por Deus no traído, então, se esse mensagem do Senhor, o autor divino, vale? E outra parte, agora, na página 125, que está adorando aí do reconhecimento de las escrituras. Então, o que vamos ver aqui como reconhecimento? Tanto Jesus, e Jesus foi aquele que ha leído a palavra de Deus em la sinagoga, Jesus afirmou que a palavra de Deus é a escritura, é a própria palavra de Deus. Então, não necessitava nem mais argumentos se o próprio Senhor Jesus Cristo foi ali que deu o aval, deu ali a confirmação como sédio, pero não somente Cristo, também outros escritores dos livros do Novo Testamento defenderam, dependeram dos livros do Antigo Testamento como autoridade divina. A palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo nos disse que, mira uma cosita aí, permanecerá, quer dizer, a palavra de Deus permanecerá. Isso está em Isaías, capítulo 40, o verso 8, que diz assim, seca-se a erva, machista-se a flor, mas a palavra de Deus nosso permanece para sempre. Isso está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que por Evangelho ha sido anunciado. Também a palavra do Senhor, como nos ensina, é exalimento para a nossa alma. E agora, mais um ponto do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, diz o que? Te afrigiu e te isso tenei hambre e te sustentou com maná. Comida que não conhecias tu, nem tus padres, lá haviam conhecido para quê? Para este saber que não só de pão viverá o homem, mas de todo lo que sale de la boca de Jeová viverá o homem. Isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 4, verso 4, diz assim, Jesus respondendo-lhe, lhe diz, está escrito ou escrito está, não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra de Deus. Então, também vemos que a palavra de Deus nos limpa, é Salmo 119, verso 9, que diz assim, a palavra do Senhor, com que limpiará e roube o caminho, com guardar sua palavra. E Juan, capítulo 15, verso 3, habla, já vosotros estáis límpios por la palavra que os he hablado. Também, a palavra do Senhor, a Bíblia, nos dá esperança. o Salmo 119, verso 116, fala, sustenta-me conforme a tua palavra e viveré, e não quede eu avergonzado de minha esperança. em Romanos, capítulo 15, verso 4, porque as coisas que se escreveram antes mas volverá a venir com regozijo, trajendo suas gavillas. E em Marcos, capítulo 4, ali, hablando do Senhor de la parábola do sembrador, e no final ele abre, e estes são os que foram sembrados em buena terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos a 30, a 60, e a 100 por 1. Então, se a palavra do Senhor dá frutos, a palavra do Senhor também é confiável. Em 1ª de Redes, capítulo 8, verso 56, habla, Bendito seja Jeová, que has dado paz a su pueblo Israel, conforme a tudo lo que ele havia dito. Ninguna palavra de todas sus promessas que expressou por Moisés, su servo ha faltado. Em Mateus, capítulo 5, de 18, eu também hablo o seguinte, porque de certos digo, hasta que passem cielos e la terra, ninguna rota, nem una tilde passará de la lei, hasta que todo se haya cumplido. Então, se aqui também vemos agora na página 128, depois de ver todos esses versículos confirmando la fiabilidade de la palavra, vemos agora la palavra viva. Página 128, preparação de la palavra. Então, se aqui vemos que o evangelista Juan está expressando ali no capítulo 1 e no verso 14, hablando de la palavra do Senhor, hablando del verbo vivente, hablando de Cristo, habla assim, e aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nosotros e vimos su glória, glória como de unigénito del Padre, geno de gracia e de verdad. Então, se aqui descreve a Deus el Hijo tomando la forma humana para que la Deidad pudiera comunicarse con la humanidad, ao nivel de la humanidad. Certa vez eu escutei um predigador que ele estava em sua finca e estava de um hormigueiro e ele foi ali e arretou ali o hormigueiro e saíram as hormigas loucas, essas coisas todas, conforme sempre o hace quando hacemos isso no hormigueiro. Billy Graham, se for a Billy Graham, esta pessoa falou o seguinte, hormigas, não necessita estar desordenada, pero aí o Espírito Santo deu uma revelação para ele que ele como homem não poderia estar se comunicando com as hormigas, ele devia ser uma hormiga para estar comunicando a eles, então ele ha tenido a revelação que Deus necessitava estar aí sendo homem, Deus ha hecho homem e habitou entre nós outros, nada jamais viu o Padre, mas o Hijo Unigênito de Deus revelou o Padre, então se isso abre em Hebreus 1, verso 1 e 2 que Deus havia hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo a os padres por os profetas em estes nos dios en criação se moveu sobre a Virgem Maria com o poder criador e uniu a Jesus para seu ministério no bautismo e ele enlou Jesus e o dirigiu através de sua tentação no deserto aqui vemos que o Espírito Santo está obrando na vida de Jesus desde sua concepção mas preciso fazer uma pergunta para você estimado aluno por que foi Jesus ungido por o Espírito Santo por que para que para predicar as boas novas aos pobres a proveir sanidade para suprir toda a necessidade humana para proclamar a liberação do pecado e isso está em Lucas Lucas capítulo 4 verso 18 é um passagem que estamos sempre aí lendo que Jesus estava ali na sinagoga e ocorreu um livro o livro do profeta Isaías e disse o Espírito do Senhor está sobre mim por quanto me ha honrido para dar boas novas aos pobres e me ha enviado a saná-los quebrantados de coração a pregonar libertar os cautivos e vista aos cegos e a poner em libertar aos oprimidos então se Jesus necessitava de lanção do Espírito Santo irmãos se Jesus necessitava de lanção do Espírito Santo quanto mais tu e eu o apóstolo Pedro fala que Jesus como Deus um rio com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré e como este anduvo fazendo vienes e sanando a todos os oprimidos por o diablo porque Deus estava com ele sabemos que o diablo o ladrão não vem senão roubar matar e destruir mas Jesus nos vem para nos dar vida e vida com abundância mas também temos a coronação da palavra em seu guia de livro página de número 132 a coronação da palavra mas aí necessita outra vez uma pergunta de reflexão como coronou o Espírito Santo o ministério de Jesus aqui podemos entender que o Espírito Santo fortaleceu a Jesus para ajudar a Jesus a suportar a cruz e depois levantou Jesus de os mortos progindo a vitória sobre a morte então a coronação da palavra foi na ressurreição de Jesus em Romanos capítulo 8 no verso de número 11 diz aqui a palavra do Senhor e se o Espírito daquele que levantou de os mortos a Jesus mora em vosotros o que levantou de os mortos a Cristo Jesus vivificará também os seus corpos mortais por seu Espírito que mora em vosotros então se a coronação de Cristo foi em sua ressurreição e o escritor de Hebreus abre no capítulo 9 verso 14 quanto mais a sangue de Cristo o qual mediante o Espírito eterno mira está aí eterno o Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus limpiará vossas consciências de obras muertas para que sirvais ao Deus vivente então se Jesus sabendo da importância do Espírito Santo sabendo da importância de seu alento de vida soplou sobre os discípulos esse Espírito Santo isso está escrito em São Juan no Evangelho 2 escreveu São Juan no capítulo de número 20 e no versículo 22 e diz assim a palavra do Senhor e havendo dito isto soplou eles digo recebi o Espírito Santo porque sabia o Senhor assim como o homem havia recebido a vida através do alento de Deus ali no Edém na Criação que já falamos disso na outra classe o homem recebeu a vida espiritual pelo mesmo poder do Espírito Santo a creer em Jesus Cristo em na Criação Deus criou o homem do povo da terra e soplou e foi feito o homem alma vivente e agora em um novo nascimento a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo vem e esta pessoa se converte em uma nova criatura um filho de Deus aí pode sim enfrentar as coisas que vem adelante e vencer e se converter também em epístolas viventes ou seja epístola cartas viventes isso está em La Página de número 134 de nossa guia então se o Espírito Santo agora está nos ensinando a ser uma carta vivente porque outra reflexão que podemos fazer é isso como pudo Jesus confiar a seus discípulos a llevar a cabo na obra tão maravilhosa que é predicar o evangelho predicar a palavra de salvação se ele conhecia que seus discípulos eram fracassados tinha debilidades e temores as pessoas como tu e eu gênios de defeito gênios de debilidade e aún assim o Senhor Jesus confiou essa tareia por que? porque Jesus lhe estava enviando o ajudador divino e o Espírito Santo que descansava sobre Cristo agora estaria sobre eles vendria agora sobre os discípulos e os instruiria e lhes daria poder para ser testigo ou seja carta vivente que seriam leídas por lo demás e isso é muito interessante porque antes do Espírito Santo ser derramado nos discípulos os discípulos estavam com medo temorosos estavam dentro de sua casa sem salir pero depois que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecosté o apóstolo Pedro saliu para dar esse discurso as pessoas saliam para dar seu testemunho porque sabemos que agora o Espírito Santo está fazendo coisas novas e em 2 Coríntios capítulo 3 verso 2 e 3 habla Nuestras cartas sois vosotros escrita com nossos corações conocidas e leídas por todos os homens sendo manifesto que sois carta de Cristo expedidas por nós escrita não com tinta senão com o Espírito do Deus vivo não em tablas de pedra senão em tablas de carne do coração como o Conselheiro Divino o Espírito Santo ajudará aos seguidores de Jesus a ser cartas vivente o Espírito Santo nos ensenhará o Espírito Santo nos dará poder o Espírito Santo nos governará então se aqui na página 34 está falando que o Espírito Santo vai nos ensenhar ensenhar o que o Espírito Santo nos capacitará para recordá-las a ensenhança de Cristo e o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade então se o Espírito Santo em São Juan capítulo 14 exagira o discurso de despedida de Jesus que Jesus estava consolando os discípulos ele abre no capítulo 14 versículo 26 então se aqui o Senhor Jesus está tranquilizando que vai enviar um que vai ensenhar um que vai recordar e um também que diz o Senhor no capítulo 16 verso 13 de São Juan mire então o Espírito Santo o Espírito Santo é maravilhoso é nosso maestro por excelência vai nos consolar vai nos guiar vai nos ensenhar e a ensenhança será interiorizada em nosso ser será parte de nosso mesmo ser quando ele mensagem divino está escrito no nosso coração nos convertimos em cartas viventes em epístolas viventes aí sim as pessoas podem ler podem ver nossas vidas tu não necessita estar empurrando ali na Bíblia em Suoca porque eles estão vendo que agora tu eres uma outra persona e agora também o Espírito Santo é na página de número 137 está falando que o Espírito Santo vai nos capacitar capacitados por o Espírito Santo para ser uma epístola vivente efetiva devemos possuir o poder do Espírito o poder do Espírito Santo em meu coração conforme o Espírito Santo nos gina recebemos poder para ser testigos eficazes isso está em Lucas Lucas Evangelho 2 segundo escreveu São Lucas capítulo 24 capítulo 24 verso 49 E aqui teremos testigo em Jerusalém em toda Rodeia em Samaria hasta lo último de la terra isso foi a dia no Pentecostés então desde o dia de Pentecostes foi derramado o Espírito Santo e hasta hoje tu pode receber o Espírito Santo em sua vida basta tu aceitar a Cristo como seu salvador e pedir para que ele derrame desse poder derrame de sua glória pero não se ouve que o Espírito Santo é uma persona então se tu necessita ter um relacionamento com esse com esse Deus maravilhoso o Deus Espírito Santo e também para ser cartas viventes epístolas viventes necessitamos ser governados pelo Espírito ou seja governados guiados pelo Espírito ao governar o Espírito Santo atempera os motivos e as atitudes de nosso coração aun quando os malos nos despreciem podemos ser genos de poder para suportar com amor seus ataques isso o Espírito Santo nos hace a atitude de la naturaleza pecaminosa são os etios as atitudes de la persona que não és guiada pelo Espírito Santo que não és governada pelo Espírito Santo então estaremos vendo isso em Gálatas capítulo 5 muito conhecido Gálatas capítulo 5 que vai estar falando de las obras de la carne e o fruto do Espírito que diz assim capítulo 5 versículo 19 21 e manifesta só as obras de la carne que são adutério fornicación imundícia lascivia idolatria eticería inimistá pleitos zelos iras contendas dissecções herejias envídias homicídio borracheras horrías e coisas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como já os loé dito antes Pablo já teria escrito isso através do Espírito Santo que que praticam tales cosas no heredarán el reino de Dios o sea no estaremos con Dios no estaremos allí porque se praticamos estas cosas no tenemos o Espírito Santo se praticamos estas cosas aún aceitamos a Cristo se praticamos estas cosas aún no nascemos de Dios se praticamos estas cosas no somos nueva criatura e aún las cosas verras estamos praticando se tu aún pratica estas cosas pida ao Espírito Santo pida perdón a Dios pida para que la sangre de venga te enseñar venga te capacitar e venga governar su vida porque las personas las atitudes de personas que son governadas por Espírito Santo son esas que está en Gálatas 5 versículo 22 23 mas el fruto mira que está no singular el fruto del Espírito es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fé mansedumbre temblança contra tal escoça não há lei hermanos aqui entramos numa situação muito complicada porque se nós outros não vivemos assim com esse fruto do Espírito Santo que será de nós outros e a pergunta que temos que fazer qual é o nosso objetivo quando somos governados por Espírito Santo e não por nossa naturaleza pecaminosa por que isso por que devemos estar aí dando fruto o fruto do Espírito Santo é para agradar a Deus é para glória de Deus é para mostrar que somos hijos de Dios para las pessoas veem que somos cartas viventes epístolas viventes e e sab e sab fomos sacados de las tenebras e agora vivemos no reino do Hijo de Su Amor então se outra pergunta hace agora é uma pergunta reflectiva que nós devemos fazer essa reflexão se somos em real em realidade cartas viventes que comunica a Deus que mensagem as pessoas ao nosso redor estão lejando em nossa vida será que elas estão vendo o amor de Deus a mansedumbre a misericórdia o fruto do Espírito Santo em nossa vida porque se elas não estão vendo isso eu quero te dizer o seguinte agora é o momento de pedir ao Espírito Santo que nos capacite e que nos dê sabe o que essa essência sua graça sua amor assim como ele derramou em um rio o Senhor Jesus para estar dizendo que venha derramar de sua graça de poder e misericórdia sobre sua vida eu quero orar por ti estaremos orando padre santo padre bendito tu és o deus poderoso tu nesta luna necessita ser revestido de poder necessita do Espírito Santo governando guiando ensinando e capacitando para perdonar para ser como tu hijo semejante a Cristo e solamente através do Espírito Santo iremos alcançar esse ideal de vida solamente através do Espírito Santo estaremos te adorando te exaltando e te glorificando Senhor Espírito Santo haga isso em nossa vida te anhelamos te queremos no poderoso nome de Jesus amém e amém aqui concluimos mais uma lição lição de número 5 Espírito Santo comunica te espero na próxima classe que Deus te bendiga